Hoje eu quero já estar aqui na Bobô, uma marca que completou seis anos e é queridinha de várias, várias e-girls. E pra receber a gente, a Fátima, que é minha amiga, ó, e ela é diretora da marca, porque você sabe, quero já dar diretoria pra cima, né? Oi, bom! Eu já dei uma olhada, tem cada coisa imperdível pra esse verão e pela primeira vez tem uma linha de maiô, né, de biquíni? E tá super maravilhosa, sexy, você vai amar! É, eu vou amar, vamos lá, vamos ver se dessa vez é seu primeiro querujá, que vocês vão me ver de maiô. Vamos lá! A outra coisa que a Bobô também acho que ficou super conhecida são as estampas, né? Sim, as estampas, os coloridos, os bocados de cor, é uma marca da Bobô mesmo, a gente sempre trabalha muita cartela e muita estampa. E o que eu adorei, que eu acredito super no verão, é você misturar algodão com crochê, ou também usar vestido de crochê. E aqui vem o meu decote da estação, que é o ombro a ombro. Eu acho que não teve nenhum decote que pegou tão forte nesse verão, nos desfiles que tiveram, como o ombro a ombro. E agora, acabo de encontrar o maiô. Ai, que linda essa estampa do maiô. Essas estampas são estampas de correntes, e a gente levou ela pra uma linha inteira, todas as correntes em tons de branco e de azul pimentão. Ó, você sabe que esse modelo, é um modelo que eu acho que favorece demais, porque ele levanta o bumbum, e essa tirinha dá uma disfarçadinha. Modelo muito bom. Eu vou pro provador. Aguardem. Olha o que eu achei aqui. Esse acessório de cabelo, essa tiarinha. Agora eu tô ficando bem na minha cara, porque tava um pouco simplesinha, né? Gostaram? Você quer chegar, quer arrasar? Coloca um vestido bem curtinho, com a pernoca de fora, todo bordado. Tenho certeza que você vai parar a pele. E agora, aquele momento, que é o que eu mais gosto, que é o do provador. E é onde as pessoas se perguntam, como é que ela consegue entrar tão linda e sair ainda mais maravilhosa? Gostaram do meu primeiro look? Pra vocês que esperaram tanto, agora eu vou me ver de maior. Vocês vão baixar o aplicativo da TV Vogue ou www.vogue.com.br Um pós-praia, tá rolando um reggae lá fora, não, tá? Vou passar pra cá, que a luz me favorece mais desse lado. Não é pra qualquer uma essas coxinhas não, viu amor, tá?